Olá pessoal, beleza? Daniel Martins aqui para uma nova aula, tá? Dessa vez nós vamos aprender, pessoal, a como vender muito, mas muito, no Facebook, tá? Cara, uma estratégia muito simples, tá? Qualquer um pode estar aplicando essa estratégia. Se você é afiliado, tá começando agora, se você é afiliado que nunca fez nenhuma venda, tá? Essa oportunidade de você colocar a mão na massa e vender muito, tá? O que a gente vai precisar para essa estratégia no Facebook é bem simples, tá? É usar, criar, né? Se você não tiver no caso, criar um perfil feminino, tá? Eu tenho um perfil aqui já, tá? Preencher todas as informações se você não tiver um perfil feminino. Se você for mulher e também quiser fazer essa estratégia, pode estar fazendo, tá? Mas a ideia é um perfil feminino, porque vai gerar mais congruência com o que nós vamos falar, beleza? Então, um perfil feminino. Participar de grupos do Facebook, né? Esses grupos de compras e vendas, tá? Não vamos fazer essa estratégia em grupos de emagrecimento, porque com certeza o dono do grupo não vai estar aceitando, né? Então, vamos participar de grupos de compra e venda, tá? Já entrei em alguns aqui, tá? E pegar o nosso linkzinho, tá? Com a precial. Normalmente, nós vamos fazer essa estratégia voltada para o famoso chá de emagrecimento, tá, pessoal? A ideia é divulgar o chá como isca, né? Nós vamos fornecer uma isca que vamos levar o tráfego às pessoas até essa precial que tem sete steps, sete etapas, até onde ela vai chegar no final e vai ter aí o check-out com o link de venda, tá? Para a pessoa vender, tá? Por enquanto, conforme eu falei no outro vídeo, só tem esses steps no valor de R$29, tá bom? Então, como é que funciona? Vamos lá para a estratégia em si, tá? Então, aqui no perfil, tá? Eu já estou aqui com alguns grupos abertos, ó. Você faz o mesmo aí no seu perfil, tá? Se tiver algum perfil fake, faz essa mesma estratégia no perfil fake. Vamos usar uma imagem viral, tá? Uma imagem que chama bastante atenção. Tem que ser uma imagem que chama atenção. Eu já coloquei alguns exemplos aqui, ó. Que é a mesma imagem que eu usei nos stories, tá? Se você quiser colocar duas imagens na postagem, pode colocar, tá bom? Tá? Eu vou colocar uma imagem aqui que eu já usei, ó. Nas postagens do grupo e vamos colocar uma chamada para ação, tá? Deixa eu só abrir a imagem aqui. Cadê? Pronto. Você já salveu a imagem lá no meu computador, no meu desktop. Vamos lá para o Facebook fazer a postagem, tá? Pessoal, lembrando o seguinte. A postagem, ela vai depender de alguns fatores. Por exemplo, a hora. Agora são 2h e 8h da tarde. Então, é uma hora de muito movimento, né? O legal é que você faça essa postagem aí no Facebook, nos grupos do Facebook. Lá pelas 5, 6 horas da tarde, que é onde dá o maior pico de mulheres, de pessoas interessadas, que estão mais ativas na plataforma, tá bom? E lembrando o seguinte também. Se você criar um perfil do zero, tá? Não sai participando de muitos grupos, de forma assim, rápida, né? Espera um pouquinho e vai participando de grupos aos poucos. Se você não tem perfil, não tem saco para criar perfil, me manda uma mensagem aqui ou deixa um comentário que eu te passo um contato aí que você vai poder comprar perfil já feminino igual eu comprei aqui, tá? Eu não fiz perfil, eu comprei. Eu só vou estar utilizando ele de exemplo para fazer essa estratégia aí, tá bom? Então, vamos lá. No perfil que eu comprei aqui, ó, é um perfil já real, né? É um perfil de pessoa real, tá? Vou no grupo, eu vou utilizar uma colinha com a imagem, tá? A colinha é essa aqui, ó. Aqui eu coloquei duas vertentes, tá, pessoal? Duas formas de você fazer. Tá, primeiro a chamada aqui para ação, tá? 15 dias, tá? Que é a foto lá do chá, né? Quem quiser a receita do chá, deixa um ok. Eu vou ter que ver depois se esse 15 dias vai se adequar aqui à imagem, que eu não lembro, tá? Ou você faz essa primeira postagem aqui, ou essa segunda postagem aqui e coloca o Instagram. Olha a outra sacada aqui, pessoal. Se você tiver um Instagram já pronto, você pode colocar um link aqui para o seu histórico do Instagram, tá? Tá vendo aqui, ó, link Instagram aqui. Tá, então é uma outra forma de você anunciar, tá? Eu vou fazer essa primeira aqui só porque eu não vou usar o Instagram. Tá, então eu vou colocar aqui o texto. Vou escolher uma imagem lá do computador, né? Essa imagem aqui... Ó, eu vou usar essa aqui, então eu vou ter que mudar minha cópia, ó. Se eu quiser usar essa aqui, pode usar, ó. Comigo foi 2 quilos de intenção, um embora, um dia para o outro. Eu vou usar essa aqui, tá? Eu vou trocar a cópia aqui para 7 dias. Beleza? Só isso. Simples. Na verdade tem que ser aqui, ó. Iniciar a discussão, né? Pronto. Tá? Tá aí. Beleza? Vou fazer no outro grupo. Esse aqui. Tá? A imagem tem que ser uma imagem que chama atenção, vir a curiosidade, imagem de chá, tá? Tem que ser imagem de chá, para a gente manter a congruência aí. Ó. Grupo 2. Mais uma só. Tá? Colocar aqui. Opa. Aqui. Vou publicar. Tá? No grupo... Esse aqui eu acho que não dá para postar, então eu vou pular ele. Grupo que não dá para postar, pessoal, nem perde tempo, não. E o grupo que não... tem que esperar o administrador aprovar, também não perde tempo, não, tá? Já vamos direto para o ataque. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Só um exemplo de... de... curiosidade para vocês. Lembrando que o link nós vamos usar é esse link aqui, tá? É esse link aqui, tá? Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse link aqui, vou encurtar no bit.ly, tá? Eu vou colocar só um parâmetro aqui, ó. De traqueamento. Tá? Interrogação. Então, src igual grupo Facebook, tá? Eu peço tudo. Vou encurtar no bit.ly, tá? Vou renomear aqui, ó. Receita do chá secreto aqui. Pronto. Salvar. Beleza. E vou conferir, ver se o link tá certinho. Ó, não tá certinho o link. O que que deu aqui? O que que caiu pra cá? Deixa eu ver. Tá vendo? Talvez o parâmetro do traqueamento tava errado, ó. Quer ver? Então, é isso mesmo. Então, tem que fazer... Quando é assim, você não usa interrogação. Você usa esse símbolo do link que eu esqueci o nome aqui. Por isso que era bom testar o link antes de encurtar. Foi o que eu não fiz. Agora tá certo, beleza? Vou ter que encurtar de novo aqui, ó. Receita do chá secreto. Vou baixar. Deixar assim. Tá só ele assim, ó. Beleza. Agora tá certinho o link. Vou voltar pro meu perfil. Vou colocar agora, ó. Esse textozinho aqui, ó. É, receita do chá. Aqui já é uma questão da pessoa quando responder, tá? Então, vou deixar aqui, ó. Acesse o meu... Acesse... Eu vou botar no Insta. Eu vou botar no Insta. A receita do chá. Aqui. Nossa, esse aqui eu vou botar. Anote a receita do chá aqui. Pronto. Assim. Beleza. Show. Vou ligar. Então, é isso, tá? Então, todo mundo que agora começar a interagir com a sua postagem, começar a responder lá, digitar eu quero. Tá? Você pode colocar aqui, ó. Não vou fazer com essa aqui, não. Vou fazer com essa aqui a outra, ó. Por exemplo, ao invés de botar um texto só assim, vou botar uma chamada aqui pra pessoa comentar. Quer ver? Quem quiser a receita, digita, eu mando no chat. Pronto. Só isso. Tá? É uma outra avaliação que você pode estar fazendo aí pra testar, né? Então, é teste. Tá? Então, bem simples. Tá? A pessoa respondeu, comentou, você vai lá, manda a copiezinha pra ela, falando que é uma copiezinha bem básica, tá? Ó, já tem comentário, tá? Vou fazer pra vocês aqui ao vivo, hein, galera? Vou responder ela aqui, ó. Ok? Ó, quem quiser a receita do chat, deixa um ok. Na verdade, eu deixei um CT ali, eu nem vi, né? Vou mandar pra Luzi. Luzi. Oi. Luzi chamar no chat. Às vezes, você pode responder aqui no próprio comentário, tá? É bom, porque faz com que essa postagem, ela sempre suba, fica no topo, né? E a pessoa, essa postagem, ganha mais visibilidade, né? Então, eu vou aqui, ó, mandar uma mensagem pra ela, tá? Ó, ela já respondeu, ok. A Jana respondeu, ok, ó. E vamos lá. Vamos mandar a copia agora. Pessoal, tudo ao vivo, hein, pessoal? Quem tiver aí, ó, tá aí em casa, nessa época de quarentena, quiser pôr em prática isso aí, uma ótima oportunidade de você fazer venda. Olha só, bem simples, tá? Eu tenho que trocar esse link aqui, que é esse link aqui, e esse link aqui. Aqui eu fiz dois tipos de copy, ó. Copy 1, copy 2, né? Ó, que o pessoal já tá comentando, pessoal. Olha só que maneiro, hein? Bem simples, ó. Eu tenho três comentários, quatro. 4 e 1, bom. É trabalhoso? É, porque você vai ter que mandar um a um. Mas, pra quem quiser fazer venda e ganhar uma grana, começar a fazer as primeiras vendas, isso aqui dá muito certo, tá? Então, eu vou mandar pra ela aqui, ó. Oi, receita do chá, eu baixei no final da pesquisa. Só acessar o link e baixar. Vou mandar assim mesmo, com baixar errado, de propósito. Vou te mandar agora a receita. Ó, mais gente comentando, pessoal. Olha só, hein? Oi, Marcilene. O bônus chama pelo nome, que dá mais pessoalidade, né? Marcilene. Vou variar com a Copy 2 agora, pra não dar muita... Facebook não, não tem que detectar muito rápido isso, tá? Olha quantos comentários, pessoal. Se liga, hein? Tô ao vivo aqui, ó. Gravando com vocês agora. Deixa eu só aumentar, diminuir aqui, pra vocês verem a conversa. Que eu tô mandando a conversa aqui. Vocês não tão enxergando aí, vocês vão ver agora. Ó, tô no chat aqui ao vivo com as meninas que acabaram de comentar, pessoal. A Jana comentou. Vou mandar pra ela aqui no chat. Vou te mandar no chat também. Vou ver que tá. Ó, vou abrir aqui o perfil dela, porque ela não tem um atalhozinho. Vou mandar a Copy 2, pra eu variar um pouquinho. Olha quantos comentários, pessoal. Isso em um grupo, tá? É muita gente que vai comentar isso. Porque é uma imagem viral. Uma imagem que a pessoa aí... É... Que viraliza muito rápido, tá? Ó, a Cleo. Falta a Cleo. Vou responder ela. Já te mandei no chat, Cleo. Cleo, vou quiet. Cleo. Vamos lá. Vamos mandar pra Cleo agora. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Vou fechar o chat, pra não ter muita gente aqui, ó. Tá? A pessoa comentou aqui, ó. Eu não vou mandar link aqui, vou mandar tudo no chat, tá bom? Vou mandar... Ela mandou um ok, ó. Por que eu mando um ok? É curto, a pessoa só digita lá, ok. Duas... Duas letrinhas só, rapidinho a pessoa responde. Rapidinho a pessoa interage com você, ó. Bruna... Vou fazer uma chamada diferente, ó. Bruna Kelly. Nossa, não achou Bruna Kelly? Bruna, Bruna, Bruna. Ah, Bruna. Chamei, mandei no message. Ó, vou mandar pra Bruna. E só isso. Vou trocar, vou usar a Copy 1. Tá? Pra quê? Pra evitar que o Facebook detecte de alguma forma, né? Tu tá... Tudo bem, que ele vai detectar o link, né? Se você quiser... É... Colocar o link de outra forma também... Olha quantos comentários, galera! Se eu deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro nisso. Então é isso, pessoal. Eu vou parar o vídeo aqui, mas vocês podem ver que essa estratégia aí dá muito certo. Tem muita gente comentando. Vou pausar aqui porque o vídeo já tá com 15 minutos, né? Então, meio que viralizou muito rápido isso. E agora eu vou responder as meninas aqui e depois eu vou estopar os comentários pra eu conseguir responder todo mundo. Tá? Então é isso. É bem simples. Imagem viral. Tá? Link encurtado. Receita do chá que vende muito. Como eu te falei, chama muito a atenção. Chá converte muito, tá? Perfil fake. Ou você entra em contato comigo, eu te passo o contato da pessoa que vende perfil já pronto. Aí você pede ele um perfil de mulher, principalmente, né? E aplica essa estratégia. Grupos do Facebook de compra e venda. Não grupos de emagrecimento. Compre e venda e aplica a copiezinha com o texto e a imagem e boom. Você vai fazer venda com certeza aí. Tá? Se fizer alguma venda aqui, eu mostro pra vocês pelo traqueamento que eu fiz, que foi do Facebook, pra mostrar e comprovar pra vocês que dá certo. Olha só. Em menos aí de seis minutos. Quantos minutos? Nove minutos, pessoal. É 27 comentários. Olha só. 27 possíveis leads. Ou seja, eles venda. 28. Olha só como é que viraliza rápido isso, pessoal. Até eu tô assustado. 29. Olha só. É quase um comentário por segundo. 29. Tá? Então eu vou responder todo mundo aqui, né? Por questão de educação também, né? E vou deixar a copiezinha pra elas. Olha só. Não para. E é isso. Tá? Pessoal, se você gostou dessa estratégia, tá? Não se esqueça de inscrever no meu canal, curtir, compartilhar. Se tiver alguma dúvida, qualquer orientação, você pode estar falando comigo aí. Tá? Lembrando que eu tenho um grupo pra afiliado que quiser aprender não só essa, mas várias outras estratégias no Telegram. Participa lá agora no meu grupo de Telegram. O link vai estar na descrição. É só você praticar, colocar em prática, porque eu te ensinei que você tem certeza que você vai vender. Você tá em casa aí, tá na pandemia, foi, tá desempregado, tá sem renda. Cara, a hora é essa. Tem uma... A mulherada praticamente tá toda em casa, né? O pessoal tá em casa aí devido à pandemia, não pode sair na rua. E todo mundo quer se cuidar, né? Então, as pessoas querem ter o bem-estar. Então, a pessoa não vai deixar de emagrecer. Principalmente agora, né? Na época de academia fechada. Olha só, pessoal. Voltando aqui, ó. Quantos? 11 minutos. 38 comentários. Cara, já visualizou isso aqui. Vai bater 100 comentários rápido aqui, ó. São 100 pessoas que eu vou ter que responder. Olha só. Ao vivo, hein? Eu vou estar paulando o vídeo aqui. Se inscreve no canal. Se tiver dúvida, comenta aí. E é isso. Forte abraço e até a próxima vídeo-aula. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto